Música Missões diplomáticas, ministros de estado e parlamentares Aguardam a chegada dos senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart Chega o carro conduzindo os dois homens públicos Que dão entrada no recinto da Câmara dos Deputados Dirigindo-se para a mesa daquela casa do Congresso De todos os lados surgem os aplausos para o novo chefe do executivo e o vice-presidente A Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados Amém. Amém.